Música Usa com atenção o que a dor eu vou dizer É uma regrinha muito fácil de aprender Toda vez que você encontrar o peu Não pense duas vezes, é o M que você vai escrever Vai escrever, vai escrever, vai escrever Vai escrever, vai escrever É o M que você vai escrever Vai escrever, vai escrever Vai escrever, vai escrever Vai escrever, vai escrever É o M que você vai escrever Música Música